Porque presta bem atenção, custo de vida eu falei que está ficando um absurdo, é ou não é? O pagamento do aluguel imobiliário, por exemplo, está entre os maiores problemas de quem viu a renda ser afetada pela pandemia. É o seu caso? Tomara que não, mas muitos brasileiros estão nessa situação. Se for, olha só o que a Tati Simo conversou com um advogado especialista no assunto e ele explica direitinho o que deve ser feito nesses casos. Veja só. Seu salário é destinado em quê? Na boca do trabalhador Três Lagoenses, a resposta é direta e reta. Para aluguel, boleto, despesa, água, luz, é o essencial, né? Para muitos Três Lagoenses, a moradia está custando caro demais. O pagamento do aluguel imobiliário está entre os maiores problemas de quem viu a renda ser afetada pela pandemia. Especialmente agora, quando chega a hora da renovação dos contratos e, consequentemente, da aplicação do reajuste anual. Segundo este advogado especialista em direito imobiliário, a lei do inquilinato não prevê nenhum índice específico para reajustes. Mas o IGPM é o mais utilizado no país há pelo menos 80 anos. Como esse índice é atrelado ao dólar, então o dólar disparou, a produção parou e o consumo aumentou. Então, os índices aí, eles ficaram desregulados e aí o IGPM chegou a dar 37% em maio. Em meio a um cenário de desemprego, jornada de trabalho reduzida e altas nas inflações, a inadimplência parece ser uma consequência quase que inevitável. Mas o que se fazer, então, diante de tantas inflações e dificuldade em manter as contas em dia? A resposta, segundo especialistas, está no diálogo. Renegociar e realizar conciliações antes de tornar-se inadimplente é de bom tom. Além de parecer ser este o caminho mais sensato para chegar a um acordo em comum. Então, os locatários que estão em dificuldade, eles vêm até a imobiliária, nós conversamos, explicamos para o locador. O locador está sensível também no momento, principalmente no começo da pandemia, onde todos assustaram. E aí, sim, segura o reajuste. A maioria, 95% dos reajustes foram segurados. Houve uma conversa para tentar dialogar sobre essa questão. A melhor forma de se lidar com essa dificuldade é renegociando valores e prazos. Essa iniciativa pode ser vantajosa tanto para locadores quanto para locatários. Segundo o doutor Magid, os juízes em Três Lagoas têm analisado o caso a caso de cada inquilino. Porém, com o passar do tempo e a economia acalmando, agora o entendimento está sendo caso a caso. Então, assim, tem pessoas que usam da pandemia para aproveitar de uma situação e tem pessoas que realmente estão em necessidade. E aí, o entendimento está sendo caso a caso. Na hora de renegociar, é importante estabelecer um diálogo amigável e transparente. E, sobretudo, tudo o que foi negociado deve estar registrado para caso de desentendimentos futuros.